Sabíamos que isso é um jogo difícil, sabíamos que é uma equipa que se fecha muito atrás, que nos ia criar muitas dificuldades, mas felizmente conseguimos o golo, foi muito importante para nós. Concordo com o professor Pedro, um resultado escasso, mas o que importa foi a vitória. E agora vamos tentar fechar já no próximo jogo. Temos essa vantagem, sentimos mais conforto com isso, mas claro que temos que ir à casa delas dar tudo e ir à procura da vitória, que esse é sempre o nosso objetivo. Estamos bem, temos vindo a trabalhar muito bem durante a semana, estamos confiantes e esta vitória traz-nos ainda mais confiança. Estou muito feliz, muito feliz por estar neste clube. Tenho-me vindo a sentir muito bem e sinto-me muito feliz para poder ajudar a equipa com mais uma vitória.